A contenção de gastos tem como principal objetivo recompor o déficit orçamentário das finanças do governo federal. Foram bloqueados R$ 15 bilhões, referentes às despesas discricionárias do orçamento de 2024. Desse valor, quase R$ 2 bilhões seriam direcionados à pasta da educação. A restrição orçamentária referente à UFMA foi da ordem de R$ 24 milhões. O bloqueio afeta diretamente despesas básicas da instituição, água, energia, limpeza e vigilância, além da concessão de bolsas e auxílios aos estudantes. Aproximadamente 32,26% dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil foram bloqueados também. Esse programa é fundamental para garantir o apoio financeiro a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Agora vamos iniciar um momento desafiador no sentido de austeridade. Por quê? Porque a gente não consegue realizar novos empenhos. Esse bloqueio impediu a universidade de realizar novas despesas. Então a gente fica condicionado ali aquilo que já tinha sido empenhado até 30 de julho. Apesar da limitação ter o objetivo de equilibrar o orçamento federal, a medida gera impactos no funcionamento da universidade. Isso porque a instituição fica impedida de realizar investimentos até o desbloqueio das verbas. O que eu quero passar para a comunidade educativa, principalmente o CCSO, é que nós estamos trabalhando. Mesmo com essa redução, melhor dizendo, a retenção dos recursos, a universidade não vai poder fazer nenhum empenho e consequentemente pagamentos, mas nós temos todo um trabalho previamente organizado para que nós não faremos as nossas atividades. É que antes do anúncio do bloqueio de recursos, a gestão da UFMA já se preparava para esse possível cenário. Diante disso, a administração superior se antecipou de modo a garantir o funcionamento de serviços essenciais para a comunidade acadêmica. Quando nós tivemos os rumores de que haveria esse contingenciamento, que haveria esse bloqueio, o professor Fernando fez um trabalho preventivo que foi de empenhar as ações mais críticas da universidade. Então, nós conseguimos empenhar todos os recursos referentes, por exemplo, às ações críticas de funcionamento, se você pega ali energia elétrica, o fornecimento de energia, você pega ali os serviços essenciais de segurança, de limpeza e na assistência estudantil também. Na assistência estudantil, nós empenhamos as bolsas até o final do ano, nós empenhamos também o restaurante universitário. Então, assim, essas ações foram asseguradas. A realidade nacional reflete uma tendência de restrição de verbas no momento em que as universidades acumulam dificuldades financeiras ao longo dos anos. A resposta rápida da administração superior da UFIMA deixa claro a importância de um planejamento rigoroso para enfrentar os desafios orçamentários atuais.